Maria Chique Express está com os dias contados, é isso mesmo, ela deixa de ser física e vira virtual, o endereço já está aí no vídeo, você pode comprar através do site. Mas até o dia 22 ainda segue nesse espaço físico e hoje a gente vai conversar com a Maristela e mostrar algumas propostas de tudo aquilo que ela tem aqui com descontos de 70%. Então nós estamos com as marcas, todas as marcas que você vende na loja de Paraná, todas as coleções anteriores, todas estão com 70% à vista e 65% parceladas. Então se ela comprar à vista, 70% ou 65% pode parcelar. E todas essas pernas, todas as marcas que você tem na loja principal, você tem aqui também? Tem aqui também. Mas você fica nesse endereço até o dia 22? É até o dia 22, depois a loja passa a ser virtual e nós vamos ter só uma loja física, que é a loja da Rua Paraná. Mas no virtual você já está trabalhando há algum tempo, agora é que você vai intensificar e focar nisso porque é um mercado. Agora elas vão ter o nosso próprio site, que vai ser o www.mariachique.com.br e daí as pessoas podem acessar lá, comprar, parcelar, recebe em casa e a gente vai poder fazer as vendas para fora também. Que é o interesse. Que é o interesse e também como a gente já faz muito hoje, então a gente só vai oficializar. Muito bem. Agora vamos mostrar esses produtos, essas peças que você tem aqui, Maristela. O que é isso aqui? Então, esse aqui é a Gabriela. Olha que conjunto lindo esse da Gabriela. Lindíssimo. Ele é pintado, né? É, ele é todo esmaltado. O ouro vintage também, né? É maravilhoso. Aqui, por exemplo, assim, nós colocamos um conjunto, mas a gente tem várias opções da Gabriela. Olha só, até aqui na Maria Chica Express ela consegue fazer, mesmo que se desconta, o conjunto, né? O conjunto, né? Olha, isso é muito bom porque a pessoa, se ela gosta de conjunto, ela compra tudo. Ou compra o anel e a pulseira, por exemplo, o anel e o brinco. Que luxo. E isso aqui? Esse aqui é do Héctor. Então a gente pôs uma produção do Héctor também, né? No grafite. Adorei isso aqui. São os conjuntinhos, né? São os triozinhos, né? Pode dizer também que elas têm umas peças delicadas. Não são só colares grandes. Vai de aze, né? Vai de acordo com o estilo da pessoa. No estilo da pessoa. Esse aqui também tá lindo. Tá lindo. É da Mônica, né? Cravejada. Parece uma joia antiga, né? Ah, parece uma joia antiga. O brinco também é maravilhoso. Tem esse DNA nas peças dela, assim, das peças bem vintage. Atemporais, né? Atemporais. Lindo, né? E esse aqui? Esse aqui daí é um da Estela Geromini. Também a gente colocou um banho prato. Olha que luxo secolar. Toda cravejada, pulseira. Lindíssimo, né? Olha esse trabalhado. Lindo, né? Coisa única. Também tem a produção. Tem a produção completa. Aqui nós colocamos um banho no chocolate, né? Chocolate da Cláudia, né? Que lindo, né? E daí a Cláudia aqui trabalhou com essas pedras naturais. Essa família aqui é muito linda, né? Trabalhou na Amazonia Itamel com o banho chocolate. Com o luxo e mais os cristais. E essa outra aqui, luxo. E aqui nós temos até a Regone, né? Olha esse anel. Bem divertida, luxo, né? Essa peça, né? O bracelete e tudo, né? Bracelete. Tá lindo. Maravilhoso. É, tem o pente também que dá pra fazer um conjunto lindo. Agora tá usando muito acessório de cabelo. Agora me diz o que é essa pulseira. Linda, né, Val? Olha isso. Isso aqui é a coleção tosca. Aí nós ficaram algumas peças da coleção tosca da Camila Klein. Não, mas olha essa pulseira pra você usar sozinha. Sozinha. Maravilhosa. Sozinha não, Val. Vamos por o conjunto, né? É não, mas assim, só ela já é um show, né? Só ela sim, né? Ela tem o colar que combina. Maravilhoso. Isso aqui é Camila. É Camila. E esse aqui maravilhoso. Lindo, né? O couro com metal. É, esse é Camila também. Olha que linda essa mistura do couro com o dourado, né? E esse aqui também tem versões menores dessa família. A gente colocou esse maior. Agora aqui pra você... Esse colar aqui é uma camisa branca. Tudo, né? Chique. Chique, né? E esse outro também, Camila? Esse também, Camila. Ah, é tudo Camila aqui. Aqui é tudo Camila. Olha aqui uma versão de uma coleção dela menor. Essa coleção da Lali também lindíssima, né? Dulceira com pérolas. Isso. Dois modelos de brincos. Brincos. E aqui, assim, uma peça bem clássica, né? Bem clean, né? Só com o corinho aqui. Design, né? Design, né? Ela tem couro, tem metal, tem cristal, né? E ela é tipo uma chucker, né? Chucker aqui, você coloca, né? Ela fica só essa parte não, meio linda, né? Tem o brinco, tem a anel da impulsiva. Bom, isso aqui são algumas opções que nós montamos para mostrar para vocês, mas eu estou vendo todas essas peças aqui que a gente está vendo aqui nos seus armários. Tudo isso aqui faz parte da coleção daqui que tem esse desconto. Tem desconto. Até 70% nós temos peças e tem peças até mais. A gente vai ter bolsas por R$50,00, clutches por R$80,00, cintos também. Então, assim, vai ser uma queima de estoque mesmo, tá? Então, tem que aproveitar, né? O preço aqui já é bom. Agora, com o fechamento da loja física, indo para o virtual, até o dia 22 os preços caíram mais, ainda ficaram mais incríveis e você ainda pode parcelar. Fechou a loja física, o endereço já está no vídeo, você entra, aí você compra na comodidade da sua casa, vão ter fotos de todas as peças que existem na loja. Na loja. É, daí só que os descontos vão ser menores, né, Rafa? Então, quem quiser aproveitar esse super desconto, tem que vir até o dia 22. Isso, tem que vir aqui fazer uma visita e a gente está atendendo das 9h até as 18h30 todos os dias, tá? Muito bem, você vai ficar com mais algumas imagens dessas outras produções. Agora, independente disso que está exposto isso aqui, você sabe que as caixinhas aqui, né? Olha só, a pessoa tem problema, não adianta. Está cheio de caixinhas aqui e isso tudo tem todas essas grandes marcas. Aproveite que você quer fazer boas compras, a sua oportunidade é agora. Isso, sempre lembrando que os ascensórios sempre são atemporais, né, Rafa? Certeza, absoluto. Obrigado, sucesso. Obrigada a você, Rafa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.